Fala galera, bem-vindos ao hotel, nossa fera! Ô chefinho, você é muito engraçado, né? Eu não sou engraçado. Preste atenção, você vai fazer um quadro com você que eu adoro, que chama 15 curiosidades. Já fiz com a maior galera. Preste atenção, 15 curiosidades. Primeira, como foi seu primeiro beijo? Quantos anos você tinha? Eu, 13. Foi aonde? Na festa. Você lembra? Não. Uai, como é que você não lembra? Não, eu sei que foi na festa, mas eu não lembro como foi. Tá. Quem mora tem faltamento 13 anos atrás. É verdade, tipo, ontem. Sua primeira vez? Quantos anos? 15. Fala a verdade. 15. Tá, você lembra? Lembro. Foi na festa também? Não, foi na casa. Na tua? Na garota cuidava do meu irmão. Tem o meu irmão mais novo? Tem, tem 6 anos. E aí ela cuidava dele? Cuidava dele. E aí? Mas você era namoradinho dela? Não. Só foi assim? É, de nada. Aconteceu. Chocado. E agora? E agora já foi. Já foi mesmo, né? Quando foi a última vez que você fez isso? Última vez? Cheguei de... Ontem. Ontem? Ontem. Ontem foi o quê? Domingo, né? Foi. Eu tava entrevistando a Mel Maia e ela falou assim, que você nunca ficou com você, que você nunca chegou nela. Por quê, hein? Calzeira, cara. Não é, Chafim? Eu não fiquei com ela, mas não é que eu não cheguei nela. Mas não teve, tipo assim, um pouco de serra. Eu senti... Será? Eu senti um brilhinho no seu olhar que você já quer ficar. Ah, não sei. Se rolar, deixar tomou. Eu, tipo, eu gosto muito dela. Tu gosta dela? Gosto. Você gosta também? É parceira. O que vocês conversam, hein? Conversas. Deixa eu ver o que vocês conversam. Só ver, assim, de longe, assim. O bagulho é só áudio mesmo, mas por áudio. Por áudio? O que tá tatuado aqui? Calma aí. Assim, eu me apaixono. Ó, ó. Ó. Ele mandou assim, eu me apaixono. Eu não. Deixa eu ver, então. Ah, foi ela que escreveu? Foi ela. Quem que é mais caô, você ou ela? Nossa, vocês estão perdidos um com o outro. É que ela é idiota, cara. É os dois, né? Tiro trocado, não dói. Isso não é legal. Ó. Ó. Que isso? Isso não é legal. Falou do nada? Quem falou? Foi a Siri. Chocado. Isso não é legal. Você ouviu? Você colocou pra colocar? Coloquei, não. Tá maluco. Você nem mexeu nesse lado direito. Ó. Quem é essa girl crush? Eu acho a menina que você acha mais gata. Pô, eu não tenho esse bagulho não de quem vai achar mais gata. Mas uma que você acha muito gata. Que se você chegasse aqui agora e falasse, pelo amor de Deus. Pô, em mente agora? Uhum. Ah, não sei. Ué, quem chegasse aqui agora e você falasse, meu Deus, ela tá aqui. A Luísa, você já é mó trenzão. Ó. Quantos contatinhos você tá agora conversando no momento? Quantos contatinhos? É. Uns dez. Uns oito. Oito? É. Nossa, bom, né? Mas tô suave. Ah, suave. Tô focado mais no meu bagulho mesmo. Qual bagulho? A minha música, no meu show. Qual que foi a última que você lançou? A última música que eu lancei, Deus é meu guia. E aí? Bate um. Então canta, deixa eu ver. Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos. Me pegou como o seu e me guardou nos seus abraços. Não vim no berço de ouro e nunca fui. Nunca pensei em hipocrime porque Deus tem me chamado. Você é da onde daqui do Rio? Lá de Bangu, Vila Kennedy. Bangu. Quem que é de Bangu mesmo? Jujô Tadinho? Não. Quem que fala mesmo que você é de Bangu? É Jujô? Não. É Jujô Tadinho de Bangu? Tá doido, Jujô é rainha do Bangu. Ó, por que o apelido Chefinho? Meu irmão que botou. O mais novo? É, de seis anos. Ué, como? Tipo assim, ele via muito aquele desenho do poderoso Chefinho, tá ligado? Aí tem um dia que nós tivamos lá na sala vendo um filme, na Netflix. Aí ele olhou pra televisão, olhou pra mim e falou assim, irmão, agora eu vou te chamar de bebê Chefinho. E aí? Aí eu acabei, tipo assim, botando esse apelido em mim, tá ligado? Tipo, no Twitter, no Instagram. Aí acabei que eu cheguei na escola, várias pessoas começaram a me chamar de Chefinho, tá ligado? Aí acabou que o bagulho virou mesmo. Você tá com 18? 18 anos. Você começou a cantar com quanto? Eu com 12. Cantava funk. Só que eu tinha vergonha de chegar na escola, vagabundo vim gastar. O que que é vagabundo vim gastar? Pessoas. Ah. Que legalizão? Vem gastar. Gastar, tipo assim, zoar. Como? Zoar, tipo assim, ah, cantor. Porque eles... É, tem pessoal que zoa, tá ligado? Tipo assim, quando tu começa, ninguém, ah, bota a fé, igual bota quando o bagulho vira. Mas hoje, sabe? Primeiro as pessoas zombam, pá. Ah, hoje em dia todo mundo fala, aperta a mão. Fala. Hoje em dia é fácil. E agora? E agora? Meu filho, só vai beber da tua... Como é que é aquele negócio? Só vai beber da minha água que eu faço sede pro vídeo. E agora? E agora? E agora tá bombando, graças a Deus. Ah lá. Já cheguei com escão. Quem não gostou, tá mordendo a cara. Óbvio. Ô, chefinho. Aí teu irmão te colocou e você ficou. Aí você canta desde os 12, então. Isso. Aí você tinha vergonha de falar na escola? Tinha vergonha. Tinha vergonha de lançar e chegar na escola, as pessoas vão me gastar. Isso aí. Qual outra artista que você mais ouve e se inspira? MC Kevin. Tava aquele ali, eu ouço até hoje. Você via meus vídeos com ele? Pô, eu te conheci através dele. No vídeo dele. Top. O Orochi é foda, né? O Orochi é brabo, tá maluco. Zero um da cena. Zero um da cena? É, ele tá maluco. Ele é monstro. Eu vi ele semana passada. Viu? Uhum. Pô, maneiro. No dia do aniversário dele, qual foi o primeiro famoso que você conheceu? Foi o MC Ticão. Lá onde eu moro, na Vila Kennedy. Tipo assim, a favelite, que já moro lá também, tá ligado? Mas a Vila Kennedy é no Bangu? É. É perto não, é considerada como Bangu, Vila Kennedy. Tá. E aí eu conheci ele lá, no bagulho que tava tendo. Tipo, tava tendo uma festa lá, de uma criança. Aí ele foi pra cantar na festa. Aí meu tio falou, coé, tu já conheceu o Ticão? Falei, pô, conheço, mas nunca vi pessoalmente. Ele, bora lá. Não, foi de moto. Foi eu e meus primos. Aí eu conheci ele pela primeira vez. Foi o primeiro famoso que eu vi, assim, de música. Qual a sua música do momento favorita, sua? Minha? É. Tchum Tchum. Canta, deixa eu ver. Cheirando o atchum tchum no meu pano, tô virgulado, invejoso babando, vou pra me parar do meu lado, o quê? Puxando não arriscar os que desacreditam, cabia. Mas eu passo o calmo e cego em frente. Não é de render. Ô, tu tem Tchum Tchum Perfume? Tenho, claro. Tchum 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 Phantom. O que mais? Deixa eu ver aqui, peraí. Qual foi a primeira coisa que você comprou quando você ganhou teu dinheiro? Primeiro dinheiro, dei pra minha mãe. Deu? Tipo assim, eu não tô ganhando ainda dinheiro alto, tá ligado? Porque eu tô começando a fazer o show agora, o dívida da música também ainda não caiu. Mas o que eu ganhava antes, tipo assim, que eu fazia, que eu dividia, dava uma parte pra minha mãe e ficava com o resto. Acho que eu vou botar tudo roupa, sou viciado em comprar roupa. Certo? Só roupa. Eita. Viajei agora pra Goiânia, fui no shopping ontem, comprei vários bagulhos. Mentira. Fui menagerar, foi a primeira coisa que eu perguntei. Ah, comprei essa, isso aqui, o Kelly. Calor de 40 graus, ele tá ligado no carro. Não sabia de nada, não. Tá ligado, aqui tá fresquinho, por isso que eu trouxe. Sabia que você é vindo de jaqueta. Confia. Oh, escuta, deixa eu ver o que é mais aqui. Décima. Tem alguma superstição que você faz antes do show? Orar, tipo, nessas coisas? É, alguma superstição. Eu sempre oro. Orar não é superstição, mas alguma coisa que você faz antes do show? Você ora antes do show? Oro, tipo assim, antes de eu descer pra ir pra avancer negócio, eu dou uma orada, tá ligado? Tipo, dou uma julhada lá na cama, peço obrigado, meu Deus, por ter chegado onde eu tô. Agradeço por tudo, peço ali pra me livrar de tudo isso de mal, tá ligado? Acidente, esses bagulhos. E eu vou. Sua comida favorita? Frango grelhado. Por que que você riu? Não é não? Todo mundo riu. Por quê? Sei lá. Jura? Por que que ele riu? Não sei. Aquele tarefa é que ele queria estar aqui do teu lado, ele, cara. Ele queria ficar comigo. Presta atenção. Um sonho que você já realizou? Ter chegado onde eu tô e tá deixando minha família bem. Top. Quem que é a tua família? Você, sua mãe? Na verdade, tipo assim, onde eu moro hoje, mora quase todo mundo junto. Tipo, minha mãe, meu padrasto, meu irmão, minha avó, meu avô, minha tia, meus primos, que tipo assim, agora ele tá morando comigo, meu outro primo tá morando comigo, que eu botei ele pra trabalhar comigo, tá ligado? Tem um maior blocão. Não só numa casa, tipo, é três casas, mas a gente mora tudo um lado do outro. Continuar, mangou? É, a gente vai se mudar agora. Graças a Deus, eu tô me possibilizando. A gente tá se mudando. Ó. E vai mudar pra uma outra casa lá no Bangor ou outro lugar? Não, eu vou morar em outro lugar. Tá. Me fala aqui uma coisa. Um plano que você quer realizar? Viajar pelo mundo afora, tipo... Top, né? Faz o bagulho de país, levar minha mãe comigo, tá ligado? E tirar minha mãe do trabalho. Tô tirando as fucks, mas ela não quer, porque tipo assim, ela é manicure. Ela gosta, tá ligado? Não, eu só tô trabalhando. Mas tipo assim, às vezes ela... Sempre quando ela faz um, ela passa mal. Por quê? Não sei. Sempre quando ela faz um, ela passa mal. Fica com dor na coluna, fica com dor aqui. E tipo assim, eu falo pra ela sempre. Mas quantos anos ela tem? Minha mãe tem 30 anos, minha mãe é nova, cara. Minha mãe é nova. Mais nova que eu. Quantos anos tem? 40. Podia dizer, eu vou... Vem cá, que eu vou te dar de mamar. Ô, chefe, vem cá. A mãe tem 30 anos, só te ver com o dela. Minha mãe é gata, cara. É? Claro. E aí ela é casada com o seu padrasto? É, não é casada, ela mora junto com o meu padrasto, tá ligado? Ela não mora, tá ligado? Tipo assim, tenho. Só que... Você dá bem com ele, não? Dou bem, tá ligado? Mas tipo assim, meu pai não foi aquele pai presente na minha infância, tá ligado? Deixa eu ver. Nossa, gata. Ela é novinha, chefe. Olha ela toda feliz aí. Eu queria essa festa pra ela. Fala a verdade. Foi eu que queria essa festa pra ela. Salve demais, né? Eu era meu irmão. Quem é esse? Meu irmão. Não, esse aqui. Calha. Esse aqui. Eu, cara, de trança. De trança? Ah, é um ser mesmo. É eu. A tua irmã mais nova. Mais novo ele. Tem tatuagem de 10 também? Top. É o moleque do chefe. E tua mãe tá feliz se tá fazendo sexo? Muito. Qual é o tamanho que vem aqui hoje? Falei. Ela não conhece? Conhece, que ela viu a gorda de teu. Top demais. Presta atenção. Próxima pergunta. O que você mais gosta de comprar? Roupa. Perfume. Roupa é o mais? 212? Qual perfume você já comprou? O Paco Rabanne da Million. Não, não. E 212. Top. Você mais o Don Juan? E o hidratante da Angel. Nós fizemos uma música. Eu, ele e Borges. Cadê? Aqui. Já saiu? Não, ainda não. Mas, ué, você tá bravo. Olha, maneiro, humilde. E o Ryan? Nós também fizemos uma. Eu, ele, Oruan e Cabelinho. Só que eu tô sem a guia aqui dela. Mas tem a do Don Juan aqui. Top demais. Calma aí. Você, o MC Ryan, o Oruan e o Cabelinho? Isso. Top. Mas vocês são da GR6? Não, nós é da Main Street. A GR6 é lá em São Paulo, eu acho. Ela é de São Paulo, né? Main Street é tipo GR6 aqui do Rio? É, tipo assim... Quem é da Main Street? É. Ah, o Rodrigo vai se bater. Pô, nós é o Zé... Não, o máximo é respeitar o Rodrigo, mas como? Nós é o Zé do Brasil. Fala que tá na Main Street. Ah, o Zé do Rodrigo! É nóis. Vai, vai. No funk. Toda ação, toda ação. É, verdade. Orochi, Pose, Bean, Borges... Nossa, só tem fera. Pô, tem vários. Queria gravar com o Pose, ele falou que é difícil. Pois é bravo. Tá porreto. Você gosta do Pose? Claro. Top, né? Humildão também. Ó, presta atenção. Última pergunta desse daqui, hein? Prefere fama ou dinheiro? Dinheiro. Dinheiro. Pô, dinheiro é dinheiro, pô. Tu vai sair na rua tranquilão. Porque, tipo assim, ficar com fama... É bom ter fama, tá ligado? Mas tem aquele momento, tipo assim, que tu quer sair em família e quer ficar tranquilo. Não dá, porque nenhum fã... Tipo assim, tu não pode tratar mal um fã. Claro que não. Não pode tratar mal ninguém. Então, aí é osso. Mas se fosse pra escolher, eu ia preferir ter dinheiro. Mas hoje, graças a Deus, tenho a minha fama... Lá, tá travado! Eu acho que eu tenho o dinheiro. Não, pô, fumar, às vezes é muito bom. Tipo assim, tu chega num lugar... Ou lá em Bangu, que é o lugar que tu chega e está... Ó, chefinha, chefinha. Pô, onde eu vou agora? Todo mundo já conhece. Ó, que imagem. É muito bom. Tchau, tchau.